E aí, pimentas, tudo beleza? Bora falar então da tese de investimento da WEG. Depois, no final, peço para vocês metralharem o like, beleza? A WEG, para quem não sabe, é uma indústria de atuação muito diversificada que produz motores para eletrodomésticos até turbinas para hidroelétricas. Além disso também, eles produzem tintas e vernizes com mais de 460 produtos no portfólio. No ano passado, eles abriram uma frente muito forte focada em soluções para a produção de energia renovável. E adquiriram também uma empresa de produção e venda de softwares para a indústria. Então, deram um salto muito alto. Vale ressaltar também que a WEG firmou parcerias importantes com a Randon, a Volkswagen e caminhões. Para quê? Para oferecer solução de geração de energia sustentável para a Randon. Foi coisas do reboque, semi-reboque, enfim. É uma empresa que atua nos cinco continentes e possui mais de 30 mil empregados, 30 mil colaboradores. Os principais indicadores fundamentalistas é o quê? Um PL de 42,8%, um ROIC de 17,4% e ROIC de 17,8%. E a dívida líquida da empresa segue sempre em tendência de queda. E o patrimônio líquido segue no caminho inverso, em tendência de alta. Lembrando também que a receita aumentou um pouco em relação ao segundo trimestre de 2019, com um lucro numa crescente muito exponencial. E as oportunidades que eu enxergo é o seguinte, um futuro promissor com outras indústrias aplicando as soluções dela, assim, principalmente na parte também de aviação, que eu acho que vão se dar muito bem, e a diversificação de setores aí de atuação, de uma certa solidez para as operações da empresa. E existe uma certa barreira para a entrada de novos concorrentes. Isso é muito importante porque, tendo em vista a complexidade para atuar no setor, sendo assim, ela já leva uma certa vantagem. Agora, tem um pequeno risco que eu enxergo na WEG aí, que é o quê? A desaceleração do mercado externo. Isso pode afetar a geração de receita ao ponto que o mercado interno não cubra o déficit. Mas se vocês olharem o tanto de pontos prós que ela tem, para um pequeno ponto contra, a WEG é uma empresa que tem um crescimento muito alto. E tem pessoas aí que aportam na WEG, assim como eu estou aportado também, que quando dá uma pequena queda, o pessoal já desespere e tal. E realmente, Pimentas, é o seguinte, quando você faz um aporte, tem pessoas comprando e do outro lado tem pessoas vendendo. Chega um ponto que se ter uma força vendedora maior, a ação ela vai dar uma pequena corrigida, porque ela está subindo sempre, 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 mas depois ela começa a subir. Isso daí é plausível do mercado de renda variável. Então a gente tem que ter essa psicologia interna aplicada na nossa mente, para que nós possamos suportar essa subida e essas descidas nas ações. Mas a WEG, para mim, é uma das melhores empresas que tem hoje listada na B3, uma empresa que tem um exponencial de crescimento fantástico, ela tem muito ainda o que entregar, tem muito o que expandir. Tem alguns concorrentes diretamente? Tem, mas são poucos, como eu disse aí, porque é um mercado complexo para esse tipo de atuação. E como ela está nessa parte de energia renovável, motores elétricos, você pode comparar ela à Tesla, nos Estados Unidos. Você vê a potência que a Tesla lá, que somando o valor em capital da Tesla, ela bate muitas montadoras aí, que tem anos e anos de mercado. As montadoras realmente ficam no chinelo, perto da Tesla, e muito provavelmente a WEG vai entregar faturamento, assim, incrível aqui, perante essa parte de motores elétricos e energia renovável, autossustentável aí. E aí eu quero saber de você agora, você está posicionado na WEG, acha que a WEG pode atingir quanto de valor de mercado aí, hoje que você está vendo o vídeo aí, qual a sua esperança na WEG? Conta para mim também, qual o seu PM que você tem nela, para a gente fazer aqui um bem bolado, para a gente poder estudar um pouquinho mais do você que está me assistindo aí, para saber o que você está achando da WEG, para a gente deixar esse canal ainda mais interativo, mais intuitivo aí, para sempre poder trazer conteúdos fantásticos para vocês aí, beleza? E não se esqueça, metralha seu like aqui, coloque nos comentários tudo o que você quer saber sobre a WEG, tudo o que você já sabe sobre a WEG, tudo o que você pensa sobre a WEG aí, e olha, ative o sininho, ative as notificações para você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão, e lembre-se, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais, um super beijo para você aí, sucesso e até o próximo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho